Olá pessoal, seguindo a série de vídeos para a campanha do Ciais Prevenção é Vida, eu quero conversar hoje com vocês sobre o autoexame das mamas. Então, o autoexame das mamas é um exame simples de ser realizado, pode ser realizado por qualquer mulher e na frequência que essa mulher desejar. Mas lembrando, o autoexame serve como alerta e não como diagnóstico para o câncer de mama. E ele não deve substituir exames de imagem, como a ultrassom e a mamografia. O autoexame das mamas vai detectar apenas os nódulos que serão palpáveis, ok? Então, eu vou mostrar para vocês uma recomendação de como você pode realizar o autoexame nas suas mamas. Então, inicialmente você pode utilizar as pontas dos dedos de forma leve e dedilhar a sua mama no sentido que você quiser à procura de nódulos, certo? Nesse momento, você também pode fazer o dedilhamento, se olha no espelho, sem a roupa, com as mamas de frente para o espelho e você observa a simetria das suas mamas, se existe algum abaulamento, alguma retração. Você pode fazer a expressão do mamilo para ver se sai algum tipo de líquido do seu mamilo. Após isso, você pode utilizar os seus braços, movimentos diferentes nos seus braços para que você possa fazer o dedilhamento nas mamas. Então, eu posso levantar o meu braço direito e dedilhar a minha mama direita. Eu posso levantar o meu braço esquerdo e dedilhar a minha mama esquerda. Uma outra forma que você pode realizar o autoexame das mamas é imaginariamente dividindo a sua mama em faixas. E aí, o que é que você vai fazer? O dedilhamento para cima e para baixo, nesse sentido, para baixo e para cima, nas faixas que você imaginariamente dividiu a sua mama. Então, você faz isso várias vezes. Outra recomendação de você fazer o autoexame das mamas é realizar esse dedilhamento no sentido horário, de forma circular, dessa forma, e no sentido anti-horário, para que você faça todo o dedilhamento da mama. Após isso, caso você queira dedilhar a mama novamente de forma aleatória, não tem problema nenhum, pode dedilhar a mama de forma aleatória. E sempre lembrando de fazer a expressão do mamilo para ver se sai algum tipo de secreção. Já para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de colo de útero, o exame Papa Nicolau, ele é indicado de forma anual ou sempre que for necessário. Então, dessa forma, você estará prevenindo, de forma precoce, o câncer de colo de útero. Ok? Então, fique ligado no conteúdo dos próximos vídeos.